Meu filho Felipe, eu só tenho ele, minha esposa agora está trabalhando, ela não estava, ela estava de babá e eu sempre trago ele agora depois da pandemia, porque praticamente a família da gente só é nós três e até hoje eu trago ele porque a empresa realmente ela viu que eu estava precisando e ela abriu essa porta para mim, trazer meu filho, aí quando for o horário da escola eu levo para a escola. Quando eu não tenho a aula eu trago ele para cá para o meu trabalho, ele se dá bem com todo mundo, às vezes ele faz as besteirinhas que eu tenho que refazer de novo, mas é assim, que é criança, né? Gente, não é fácil, tem dia que realmente eu me sinto cansado porque eu fico de olho nele, faço meu trabalho, de olho nele, meu trabalho, eu brinco com ele às vezes em casa, às vezes não, digo para ele que não estou aguentando, não é só o pai que depende do filho, o filho depende do pai, um ajuda o outro, teve dias que eu não estava bem e ele me sentiu, foi de vir trabalhar, porque ele gosta de vir para o trabalho e eu gosto de estar com ele, às vezes hoje em dia quando eu venho para o meu trabalho que ele não está, eu sinto falta que todo dia eu venho com ele de mão dada, de casa, todo dia de manhã, eu sinto aquela falta quando chega aqui que ele não vem mais eu, parece que foi ter aquela ferramentazinha ali, eita, está faltando, esqueci de alguma coisa, eu caço, eu caço, eu caço, aí que eu vou lembrar, eita, era o Felipe. E nesse dia dos pais, espero que seja muito maravilhoso, estando com meu filho, cada pai com seu filho, seus filhos com seus pais, quem tem, e quem não tem, abraça sua mãe, sua tia, a todos.